A empresa sul-coreana inaugura em São Leopoldo sua primeira fábrica de elevadores no Brasil. Reajuste de quase 30% na conta de luz atinge consumidores de mais de 100 municípios gaúchos. No dia da voz, um alerta para os cuidados com o principal instrumento de comunicação humana. Em Porto Alegre, uma oficina de artesanato transforma lixo em decoração de Páscoa. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Foi inaugurada nesta quarta-feira a fábrica de elevadores da Hyundai, no Vale dos Sinos. É a terceira unidade neste segmento instalada pela empresa sul-coreana no mundo. E a primeira fora da Ásia. O investimento, que conta com recursos do grupo, do estado e do município, chega a 80 milhões de reais. Elevadores com alta velocidade, capaz de percorrer 300 metros por minuto. E produzido aqui no Rio Grande do Sul. A primeira fábrica da Hyundai Lavadores inaugurada no Brasil. A cidade escolhida foi São Leopoldo. Esse distrito industrial, que já temos um investimento de 13 milhões e meio na infraestrutura, como pavimentação, tratamento de esgoto, reservatório de água. Esse investimento todo gerou 18 plantas industriais e nós agora vamos vender mais 10 lotes e no total serão 66 lotes negociados. A área tem 7 mil metros quadrados, podendo chegar a 19 mil metros quadrados em 5 anos. O investimento para a conclusão do empreendimento foi de 65 milhões de reais. Esse investimento não viria para cá se não fosse a iniciativa do estado de fazer aquela missão à Coreia. De reformar o novo Fundo PEN, reestruturar o Fundo PEN. E de não ter preparado, se não tivesse preparado, uma mão de obra altamente qualificada através do Pronatec. Várias pequenas empresas e médias empresas vão surgir no entorno das necessidades dessa base produtiva nova. É assim que se gera uma sinergia entre a economia local instalada e a economia industrial que vem de fora para implantar aqui os seus projetos. A previsão é de uma demanda de 500 elevadores nesta primeira fase, com projeção para crescerem até 4 vezes em 3 anos. Segundo pesquisas da própria empresa, o Brasil tem uma demanda de 18 mil elevadores por ano, com crescimento de 5%. Cerca de 900 elevadores já foram encomendados e nesta quinta-feira começa a produção. Serão três modelos diferentes. Edifícios residenciais são o foco do empreendimento, que contará inicialmente com 145 empregos diretos e 300 indiretos. Mão de obra brasileira. Essa região, eu digo que é uma região que tem uma capacidade e um potencial de mão de obra muito grande. Eu não posso só depender de 100 funcionários, mas sim poder criar novos funcionários e novos profissionais. E a região de Tecnocinos, junto com a Unicinos e a cidade de São Leopoldo, nos propiciaram em tudo isso. Eu sou muito fã da mão de obra brasileira, então eu acho que treinando bem e qualificando os funcionários brasileiros, eles ficam entre os melhores do mundo. O brasileiro tem aquele, não é o jeitinho, sem vergonha de ser, mas ele tem uma imaginação muito boa para trabalhar. Ele cria soluções onde em outros países o funcionário não é adepto a criar soluções, ele é adepto a fazer o trabalho dele. A inauguração da fábrica da Hyundai aconteceu dentro do roteiro de interiorização do Executivo Gaúcho. A comitiva do Palácio Piratini também esteve em Campo Bom e Parobé. Na parada em Campo Bom, a comitiva visitou a empresa Newsprint Embalagens e Displays, que para ampliar a estrutura fez financiamento do Badesul na ordem de 10 milhões de reais e investimento de mais de 26 milhões pelo Fundopem, o fundo Operação Empresa. A segunda parada foi o município de Parobé, onde uma passarela foi inaugurada. A construção da passarela custou um pouco mais de 865 mil reais e já era uma demanda antiga da comunidade. Muita gente perdeu a vida aqui. Tem o bairro aqui do outro lado, tem escola também, tem fábrica de calçados, onde o pessoal passa em horário de meio-dia e à noite também tem bastante acidente. A passarela está localizada no quilômetro 47 da ERS 239. Estrada administrada pela EGR, empresa gaúcha de rodovia, que recebeu 15 novos carros do governo do estado. Eles vão monitorar toda a rodovia, né? Podendo circular a rodovia durante todo o dia, vendo seus problemas, seus buracos, sinalizando alguma coisa que esteja com problema. Então esses carros também serão equipados com cones, serão equipados com refletivos, para que se possa também, em caso de um acidente, alguma coisa mais rápida, de um buraco que a gente tem que sinalizar, além da polícia rodoviária, nós também poder prestar esse serviço. Depois, a comitiva do governador foi até o Hospital São Francisco de Assis, no mesmo município. 100% SUS recebeu anúncio de investimento de 11 milhões de reais para o ano de 2014, além de receber uma UTI pediátrica neonatal adaptada. Isso é uma grande diferença, toda a região, todo o Vale do Parana, aliás, toda essa região extensa, além do Vale, não tinha ambulância para esse tipo de deslocamento, e nós agora, então, tanto para o nosso município, quanto uma eventual necessidade de deslocamento com urgência de recém-nascido, então a gente tem a ambulância com UTI, que é adaptável, na verdade, tanto para bebês, quanto também para adultos. São 10 novos leitos na UTI pediátrica, mais 10 na adulta, além de 25 leitos no setor de internação. 100% SUS, e investimentos também para o hospital, isso está significando uma mudança no Estado com relação à saúde? Os valores desta região de 2010 foram de 5 milhões de reais para, em 2013, 20 milhões de reais, em que se investiu nos hospitais, na atenção básica, na rede de urgência e emergência, particularmente nas bases do SAMU e da IUPAS. A concessionária AES Sul vai aumentar a tarifa da energia elétrica a partir do próximo sábado. O reajuste vai atingir mais de 1 milhão de consumidores residenciais, industriais e comerciais no Rio Grande do Sul. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou, a partir do dia 19 deste mês, o reajuste de 30,29% para as tarifas comerciais e industriais e 28,86% para as taxas residenciais. Na última conta, a dona Maria Helena pagou 255 reais e no próximo mês, com o aumento, deve pagar em torno de 70 reais a mais. Vai ficar cara. Muito cara, muito exagero. Vai ficar difícil até para pagar. A artesã pretende reduzir o consumo para pagar menos. Até tirei um ar-condicionado da casa, diminuiu um e estou trabalhando com o meu posto, com meus artesanatos, com o ventilador. Para reajustar, a ANEEL considera a índice anual da inflação e custos das distribuidoras, que incluem a compra de energia gerada pelas termoelétricas. Bom, esse reajuste é um reajuste aplicado com base nas regras do setor, as regras de contrato. Ele leva em consideração a reposição do custo de energia que as companhias têm. Isso não só a S.S.U., todas as distribuidoras têm o mesmo processo de reajuste todo ano. E no caso da S.S.U., aqui nós estamos falando de uma reposição da parte de energia, que teve um impacto maior dentro desse reajuste, e também a aplicação de um índice sobre uma tarifa que estava reduzida de um fator econômico que se deu ao longo de 2013. O aumento atinge quase 1 milhão e 300 mil consumidores de 118 municípios gaúchos. O governo buscou, através do uso da CDE ao longo do ano, minimizar esse impacto. E, de fato, minimizou. Agora, é um dos fatores mais importantes, até porque a energia tem um peso muito grande dentro da estrutura tarifária, muito maior que os demais itens. Então, ele acaba impactando mais quando você tem um desequilíbrio de preço, como está acontecendo. Veja a seguir. No Dia Mundial da Voz, os cuidados com a saúde do mais importante instrumento de comunicação do corpo humano. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto